Estamos aqui em Brasília, na Torre da TV, para o desafio 24 horas da Red Bull. São duas equipes, cinco homens e cinco mulheres. Vão ficar se revezando e correndo em esteira durante 24 horas, e a equipe que fizer a maior quilometragem vai para a final que é no Rio de Janeiro. Sol se pondo e a galera da corrida continua insana. O psicológico agora pesa muito, soma de translação, agudos musculares, tudo a madrugada revela. Mas a energia das pessoas, então isso aí vai motivando a gente, né? Mesmo meu corpo de narre o tempo todo, eu falei, eu vou, não vou abrir mão da oportunidade. Esse nascer do sol do DF é o melhor que tem, isso aqui foi minha força. 15 minutos para acabar, vamos! De Brasília, diretamente para Curitiba, para o desafio Red Bull 24 horas. Bora lá acompanhar que vai ser épico! Primeira vez correndo na Tecnodim, esteira top. Esteira bem boa. Red Bull, Tecnodim e GoPro surpreendendo. A estrutura está completa com tudo o que os atletas precisam. Vai ficar 24 horas aqui. Ainda mais com as filhas aqui juntas, então motiva a mão. E a nossa mãe é uma inspiração para a gente. E o exemplo arrasta. Vamos fazer um time-lapse da hora agora. Passamos as quatro da manhã, está muito frio. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Bora! O que aconteceu? A primeira fase de energia lá em cima ainda, deixei o que dava nesse tempo. Máximo real, o evento está assim, impecável. A polvo branco daquela energia é incrível. Isso aqui é endocrina, isso aqui é vida. Seja bem-vindo à última etapa antes da grande final do desafio Red Bull 24 Horas. Veja a maior loucura que eu já faço bem na minha vida. E aí E aí E aí Foram quatro cidades icônicas. 80 atletas, 96 horas e mais de 3 mil quilômetros rodados por essa galera. E energia pra eles é o que não faltou, porque foram mais de 3.600 latas de Red Bull pra gente chegar aqui nos pés do Cristo Redentor pra grande final do desafio Red Bull 24 Horas. E aí E aí E aí E aí E aqui pra nós hein galera, que feito incrível da Red Bull, da Go Pro e da TECNOGIN que a final seja aos pés do Cristo Redentor. Uma das sete maravilhas do mundo. Isso daí é fazer história, né? E que privilégio poder fazer parte aí desse evento. É muito bom estar aqui com a galera, com toda essa vibe. Incrível, é indescritível. A gente tá correndo aqui, cada hora olha e fala meu, tô aqui mesmo, é verdade isso que tá acontecendo? É loucura demais. Cartão postal do Brasil e do mundo. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada a toda a equipe da Red Bull, da GoPro, da Tecnodim. Vai fazer história com certeza. Parabéns. A gente teve mais de 660 quilômetros corridos. A diferença entre os dois times foi de 24 quilômetros. É com muita alegria que a gente comunica o time campeão. Família! Cada um entregou o seu melhor e com certeza a gente vai levar essa história e esse dia pra vida toda.